Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e nesse vídeo vou falar sobre a conta demonstração. Primeiro, o que é isso? E será que vale a pena começar pela conta demo? Primeiramente, eu quero te pedir para se inscrever no canal, se gostar do conteúdo, dar um like no vídeo e clicar também no sininho para que toda vez que a gente tenha um novo conteúdo disponível, você seja avisado, perfeito? Bom, deixa eu tentar explicar primeiro o que é a conta demonstração. A conta demonstração é uma conta que simula os movimentos reais do mercado em tempo real para que você possa, antes de ganhar experiência, antes de começar a operar com dinheiro de verdade, treinar nessa conta demonstração. E desde já eu acho isso muito, mas muito válido para quem está dando os primeiros passos. Por quê? Existem alguns erros que eu cometi quando comecei, e que cometi em conta real, que eu não queria que você que está começando cometa, né? Você vai comprar e clica em vender ao invés de comprar, vai vender e clica em comprar. Às vezes você está começando, nunca viu um movimento forte de mercado, se ele acontece, você está na conta real, corre o risco de você perder um capital relevante. Quando você está na conta de simulação, nesses primeiros, talvez, meses, para entender o funcionamento do mercado, entender algumas variáveis que você ainda não conhece, para conseguir colocar ordens com rapidez, enfim, é muito melhor fazer isso em uma conta demonstração. Ou seja, ganhou, perdeu, não vale, tá? O problema da conta demonstração é que você tem que simular o que você está fazendo ali da mesma forma que você faria que se tivesse em uma conta real. E é claro, o que acontece e que gera problema é que o cara vende 5 contratos, por exemplo, de índice na conta demonstração. Aí dá errado, ao invés de ele estopar como ele faria na vida real, ele vende mais 5 para fazer preço médio, e daqui a pouco está operando 100, 200 contratos. Às vezes, uma quantidade de capital e de papéis de determinado ativo que nem tem liquidez no mercado real para absorver. Então, acaba que o resultado que você tem ali, você não consegue replicar na conta real, né? Então, acaba que é um negócio que passa a não fazer sentido. Então, a conta real é muito boa para você replicar exatamente o que você faria na conta real, tá? Porque se você replica isso, só vai ter mais uma variável que você vai ter que, na conta real, aprender a lidar com ela, tá? E que variável que é essa? É a parte emocional. Porque, como eu gosto de falar, jogar pôquer com feijão é muito mais fácil do que com dinheiro. Quando tem dinheiro envolvido, você acaba tendo também uma dificuldade muito grande para dominar a parte emocional, tá? No simulador, você não tem essa parte, esse envolvimento emocional. Deu errado, deu errado, você zera, você não vai perder dinheiro nenhum. Na conta real, tem, né? E aí, a partir do momento que você deu os primeiros passos, entendeu o funcionamento, se sentiu seguro, elaborou uma estratégia já sólida, aí você precisa começar na conta real para, ali sim, você sentir essa parte emocional e aprender a lidar com ela. Olha só, saber lidar com essa parte emocional foi algo, para mim, mais difícil do que análise técnica. Na análise técnica, eu levei, provavelmente, alguns poucos meses para aprendê-la, né? Mas saber lidar com a parte emocional é algo que você... Na verdade, é uma guerra que você nunca ganha, é uma batalha que você vive todos os dias, tá? Então, hoje eu fiz as coisas corretas, amanhã eu também farei, e aí um dia eu vou errar, e com o passar do tempo, cada vez menos você vai errar, mais batalhas você vai ganhar. É o que muda da conta real para a conta simulação, né? A conta demonstração, eu acho que é exatamente isso, quando o cara trabalha nas duas com disciplina. Mas, para resumir, né? E encerrar o vídeo... Aliás, encerrar não, eu queria dar alguns exemplos ainda. Mas, para resumir o que eu falei, para você que está começando, eu acho fantástico você ter essa possibilidade de começar por uma conta demonstração, tá? Deixa eu te mostrar alguns softwares e de como isso funciona, tá? Primeiro, a gente está aí na tela, o flash chart, ele tem, quando você loga, a possibilidade de você dizer para ele se você quer logar na conta real ou na conta simulação. A partir do momento que você logou na conta simulação, vai acontecer e você vai ver exatamente o que está acontecendo no mercado. O mercado está fechado agora, né? Mas, por exemplo, se eu achasse que esse ponto é um ponto de compra, eu definiria a quantidade de contratos que eu iria comprar e observar aqui a estratégia que você já pode colocar, entrada, saída parcial, enfim, você pode ter toda a estratégia já por aqui, tá? E, a partir daí, é clicar em comprar ou em vender ou até mesmo fazer, colocar essas ordens, né? Como eu estou aqui, ó, clicando no teclado, né? Shift coloca a ordem de compra e Alt coloca a ordem de venda, tá? Então, você consegue fazer isso em tempo real. Então, o mercado abriu, está lá cotando, você consegue fazer essas operações no formato de demonstração. Ainda a gente não consegue, com isso, atender todo mundo. Por quê? Porque tem gente que não tem tempo de, durante o pregão, ficar lá treinando as operações no mercado de ações ou com mini contratos, né? E tem outro software que eu vou colocar aqui para vocês, que é o ProfitChart, que resolveu isso fazendo isso aqui, que se chama Replay de Mercado, tá? Então, aqui é o Replay do Mercado no dia 19 de outubro de 2018, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a ação de Bradesco e aqui você pode vir e falar assim, meia-noite, né? Eu quero fazer um Replay, você coloca isso, replica lá, vai lá colocar uma quantidade, por exemplo, de papéis para vender e também com as teclas Shift e tal, do teclado, você pode vir aqui e colocar uma ordem e isso vai funcionar também. Claro, não vale, daí o mercado está fechado, né? É em formato demonstração e você consegue treinar, tá? Uma coisa interessante é que você consegue mudar a velocidade. Para não ser uma coisa que vai levar seis horas para acontecer, você pode aumentar a velocidade. Então, por exemplo, agora eu aumentei a velocidade. Então, digamos que eu comprei aqui, que eu vendi aqui, né? Na verdade, eu fiz uma venda e vou recomprar se esse papel cair a R$33,06, né? Na vida real, isso demoraria algum tempo para acontecer. Aqui, como a gente acelerou o processo, isso acontece com muito mais rapidez, né? Porque você tem aí um tempo dez vezes menor do que seria na vida real, perfeito? Bom, enfim, era isso que eu achava interessante passar para vocês. A conta demonstração, se bem usada, é uma ferramenta importantíssima para quem está começando, tá? O replay de mercado vai ajudar você que trabalha como fazendo qualquer outra coisa durante o dia e à noite vai lá pensar no aprendizado, né? E vai poder replicar o que aconteceu no mercado no dia, imaginar o que você faria utilizando as suas estratégias. E só tem que tomar cuidado, porque quando você for para a conta real, tem a parte emocional que precisa ser treinada, isso leva tempo para acontecer. Bom, se gostou do conteúdo, vou te convidar para entrar no meu blog, que é o andremoraisnabolsa.com.br. Lá eu tenho muita coisa já escrita, vídeos já feitos, onde a gente fala tanto de operações day trade quanto de operações swing trade, aulas online de day trade e de swing trade, cursos também de day trade e swing trade e dos dois juntos, tá? Então você encontra tudo isso no meu blog. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e espero encontrá-lo também no próximo vídeo. Um abraço e até lá!